Agora é 27 1,99 O que foi meu amorzinho? Bom, meu nome é Wagner Ferreira Mas o mundão aí, rapaziada, me chamava de... Na minha juventude as oportunidades foram passando Porque eu vivi uma vida de muito vício Eu não tinha recuperação aos olhos da rapaziada Do público em geral Mas apareceu na minha vida um cara Acho que eu tenho certeza que foi Deus que foi na minha vida Aí eu acho que foi quando a minha vida realmente começou Porque as minhas juventudes foram totalmente jogadas por mim Durante esse tempo todinho Que é a juventude, né, propriamente dito Sem sonhos, sem nada Aí quando apareceu essa pessoa que é o amigo Rael Eu sempre chamo ele assim, amigo Rael Quando é irmão, né? Também se chama ele de irmão Rael Por quê? Ele foi que me aportou da vida E falou assim, não, vamos lá E meio-dia eu passo aqui Não me perguntou se eu queria ir ou não E todo dia passou Foi assim, um ano Até eu ver que eu podia viver de novo E eu tô aí com a minha família, graças a Deus Tô gozando de boa saúde E eu peço ele como candidato hoje, né Ele como candidato hoje Você que me conhece Sabe que eu não sou de mentira Eu nunca fui nem quando eu tava naquela vida Ali é uma pessoa que merece estar ali Pra coordenar as coisas que a gente pede, né Ele vai ter que ter uma pessoa lá Ele vai ter direto Você não vai falar nem pro prefeito Nem pra ser esponheiro Vai ter que ter um vereador, né Pra chegar lá no prefeito E falar o que é que você quer Isso Então, amigo Rael Esse eu deposito a minha total confiança Tanto eu, quanto a minha esposa Minhas filhas Deposita total confiança no Rael Ele é verdadeiro, ele é real Amigo fiel Isso aí com todo sentido Alô, meus irmãos Aqui é o Rael, amigo fiel Sou candidato a vereador Com o número 27.1.99 Tô postando aí o meu material Benefício que eu já conquistei Esse é o meu propósito Luta e companheiriza Conto com o seu voto Rael, amigo fiel 27.1.99 Agora é 27 1.99